Aê piranha, esse é o interdude, aprende a respeitar caralho Vai, 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 vai Aê, ela me chama de pude, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tabucena, do jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa tabucena, do jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa tabucena, do jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa tabucena, do jeito que ninguém tá com Gosta de fazer fumaça, vem naquele pique Ela gosta de fazer fumaça, vem daquele pique Bota a boca, bota a boca no cachimbo do cacique Gostado do cachimbo, já que fica perdido 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 Correia, esse é o interdude, aprende a respeitar, caralho Vai, 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 vai Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Bota a cara, essa tá por cedo Do jeito que ninguém tá com Bota a cara, essa tá por cedo Do jeito que ninguém tá com Bota a cara, essa tá por cedo Do jeito que ninguém tá com Bota a cara, essa tá por cedo Do jeito que ninguém tá com Bota a cara, essa tá por cedo Do jeito que ninguém tá com Bota a cara, essa por cedo 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 Gosta de fazer fumaça, vem naquele pique Bota a boca, bota a boca no cachimbo do cacique Gostava do cachimbo, já que fica piorado Gostava do cachimbo, já que fica piorado Esse é o interdude, não bravo da putaria O interdude, só a putaria, porra